Já pensou em economizar uma grana por ano sem pagar nada para ter acesso a uma das plataformas mais completas e pioneiras do mercado? Então, o 3D Pro é para você! Dos mais diversos benefícios do 3D Pro, a plataforma oferece gráficos avançados e personalizáveis, equipados com diversos indicadores, deixando a análise de mercado e a identificação de tendências mais simples do seu jeito. E é claro, no mundo do trading, a velocidade é essencial e o 3D Pro é reconhecido pela rápida execução de ordens. Você fica atualizado com notícias em tempo real, acompanha o calendário econômico e analisa seu desempenho com relatórios detalhados. Abra sua conta na Genial Investimentos e experimente o 3D Pro gratuitamente. E se eu te dissesse que o Morning Call está começando? Bom dia! Eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Hoje é sexta-feira, dia 15 de dezembro. Já deixe o seu gostei aqui no vídeo, se inscreva no canal, porque eu converso com ele, tanto eu quanto o Mota, em modo de recuperação. Tudo bem, Motinha? Boa sexta-feira para você! Bom dia, Vilegas! Bom dia, Bonnie Guerreiro! Bom dia a todos vocês que estão nos acompanhando através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. Modo Guerreiro, modo Vamos Ser Objetivo. Bom, vocês viram ontem os principais ativos de risco ao redor do mundo, fecharam tudo em praticamente máxima histórica. Todo mundo ainda está refletindo, mas uma decisão que vai ficar marcada na história. O que o Fed fez na quarta-feira realmente foi impressionante. Ele ter dado aquela mudança de guidance entre essas duas reuniões, nunca tinha visto. E ele ter feito isso depois de ter saído daquele CPI, ainda mostrando uma inflação de 4%, é que fez o mundo realmente ficar impressionado e os ativos de risco ficar, literalmente, terem voado nos últimos dois dias. O que é importante, tá? De um lado, teve o Fed tomando um risco, mudando a sua postura, falando em corte de juros, três cortes de juros. Sempre lembrando, quando o Banco Central fala, ele sabe o que está falando. Quando ele colocou três cortes, ele sinalizou que o juros dos Estados Unidos vai começar a cortar no segundo trimestre. Obviamente, o mercado ansioso já está colocando corte de juros ali em março. Tem gente colocando corte de juros na primeira reunião do Fed. Mas, em compensação, o Banco Central me surpreendeu. O Banco Central Europeu ontem e o Banco Central Inglês não quiseram acompanhar essa pivotagem do Banco Central americano e tentaram manter a guarda alta. E já tomaram... Ou seja, quem está certo? O Banco Central americano, que está com uma economia mais forte, mais robusta, ou o Banco Central Europeu e o Banco Central Inglês, que não abaixaram a guarda. Um dia depois disso acontecer, simplesmente saíram os PMIs na zona do euro e foi fraco pra caramba. Ou seja, a princípio... A minha tela está compartilhada, né, Vilegas? Desculpa. Está sim, está. Desculpa. A princípio, pelo primeiro print, o Banco Central Europeu e o Banco Central Inglês talvez tenham errado em não ter abaixado a guarda. O fato é, independente se está certo ou errado, no primeiro dado, depois que o Banco Central Europeu não baixou a guarda, tentou manter um discurso de guarda alta, que não vai cair os juros, que está preocupado, não vai declarar vitória em relação à inflação, saíram os PMIs, senhores. E os PMIs vieram fracos. Só para vocês terem noção, PMIs, o índice de compra, contraiu pelo sétimo mês, caindo para 77 pontos. Olha aqui os PMIs na Europa. Então, realmente, olha o PIB da zona do euro. Ou seja, primeiro dia depois, já tivemos esse dado. Antes de falar de Europa, eu acabei esquecendo que também a gente teve dados na China, dados importantes na China que também vieram fracos. Só mostrando para vocês aquilo que eu falei. O Banco Central Europeu e o Banco Central Inglês não quiseram se juntar ao Banco Central Americano um dia depois na sinalização de direção de cortes. Então, um dia depois de isso acontecido, o mundo foi blindado com isso. China, senhores, também tivemos dados da China ruins. Vou pegar a matéria da Bloomberg. Dados econômicos sombrinhos da China pintam um quadro de crescimento terrível. Dados ofiais de novembro distorcidos. Ou seja, o mundo está desacelerando. Quando a gente vê isso, teoricamente, aumenta a probabilidade ou a pressão do governo chinês colocar mais incentivo. Isso, teoricamente, nos ajuda. E só lembrando, olha o que está acontecendo com as bolsas globais. Eu acho que a gente ainda está na fase... Na verdade, agora, a fase, não é que ainda, eu me expressei mal. Depois do que o Fed fez, se eu tinha dúvida que dado ruim era bom para o mercado porque o mercado podia migrar para o pouso forçado, isso é super importante. Depois do que o Fed fez, dado ruim, na minha opinião, passa a ser bom para mercados porque vai fazer com que os bancos centrais, no mínimo, reforcem o discurso ou, quiçá, antecipem os seus cortes de juros. Não é à toa que um dia depois do Banco Central Europeu ter vindo duro e os PMI vierem fracos, as bolsas europeias faziam no máximo históricas. Eurostock subindo 0,48, França 0,57 e Alemanha subindo 0,28. Tudo, tudo em máxima histórica. No ano, Eurostock subindo 23%, França subindo 20,5, Alemanha subindo 23,58. Essa tese de que dados fracos é bom para ativo de risco, olha a bolsa de Hocong subindo 2,38. Enquanto isso, nas commodities, minério de ferro praticamente estável a 134,20. Petróleo, para mim, um ativo que a gente tem que ter muita atenção. Poxa, se os bancos centrais, teórico, se o Banco Central, conhecido como Fed, abaixou a guarda, mesmo com a inflação ainda rodando, o Cor, ainda rodando a 4% e com gastos públicos rodando a 20%, ele teve coragem. Se o petróleo não andar, senhores, a casa cai. Ontem o petróleo deu uma bela performance e hoje ali está subindo 0,34. Quando eu falei a casa cai, eu devo ter exagerado, mas é uma comodidade cíclica. Ficar muita atenção se dentro desse petróleo tem algum tipo de sinal. Taxa de juros americana de 10 anos, impressionante, 3,91, senhores. Imagine só ficar nesses níveis, só se estabilizar abaixo de 4%. Eu acho muito, mas muito positivo para os ativos de risco. E, obviamente, o dólar globalmente está no 0 a 0, mas a 102, tradou abaixo de 101. Ontem o Vilegas mostrou o gráfico do dólar globalmente. Está com uma carinha boa. Mas sempre lembrando, essa cara boa, a visão desse dólar, eu acho que foi contaminada com o discurso mais duro do Banco Central Inglês e do Banco Central Europeu. E o Japão, o Banco Central japonês, que semana que vem tem reunião, eu acho que ele deveria aproveitar essa pivotagem do Fed e começar a anunciar ou, quiçá, começar a sair da política monetária ultracomandatista. Uma coisa é você subir os juros com o mundo subindo. Realmente, o Japão deveria fazer isso. agora poder aproveitar ser contraciclo enquanto o mundo está cortando juros, discutindo corta de juros, o Banco Central japonês poderia começar a flexibilizar a sua política monetária ultracomandatícia. Eu estou dizendo tudo isso para dizer que esse dólar globalmente está muito influenciado sobre as principais moedas que está a coisa acontecendo. Vamos ver, então, aquele outro índice que é o BBDXY, que é o índice que o euro só está em 30%. Olha o M. Olha o M. Também rompeu. Está igualzinho o DXY. Está igualzinho, praticamente, o DXY e rompeu e seria muito positivo para os ativos de risco se realmente esse dólar globalmente fosse rumo a quiçá 100 que foi ali em julho. Bom, aquilo que eu falei para vocês, dados sombrios na produção industrial, vendas no varejo. Deixa eu até pegar os dados para vocês, está certinho? Só para... Ó, vendas no varejo subiu 10,1, esperado 7,6. Desculpa, subiu 10,1. A última leitura tinha sido 7,6. Era esperado uma alta de 12,6. Produção industrial era esperado 5,6. Veio melhor, tá? Veio com uma alta de 6,6 contra 4,6. Investimento em ativos fixos, tá? Era esperado, veio em linha, era esperado 2,9 e veio 2,9, tá? A tese que alguma coisa do governo pode apoiar o mercado de incorporadoras, tá? Simplesmente as incorporadoras chinesas hoje tiveram um belo rali. Tudo bem, né? Vamos sempre lembrar, tá? Rali, depois cai 90%, é normal. 16,30, 13%, olha isso aqui, subiu 55%, tá? Mas também 21, qualquer oscilação saiu de 21 centavos. Então, essa é mais ou menos a cara, tá? Deixa eu ver o que tem aqui. Aqui não, aqui só o PMI da França, o PMI da França realmente, caiu para 42. Deixa eu pegar aqui certinho a queda do PMI da França. É, realmente a zona do euro está sobre aqui, ó. Os números, a zona, o PMI da França realmente, senhores, veio muito, muito fraco. E a segunda maior economia da zona do euro, tá? Então, essa é mais ou menos a fotografia do que a gente está enxergando. E o que que eu concluo de tudo isso, tá? É, bom, eu continuo com o cenário que a coisa mais importante que é o ciclo de política monetária do mundo virou. Ponto. Acho que esse, ainda tem o Banco Central Europeu, o Banco Central Inglês ainda é reticente, mas é o próximo, depois desses dados que tiveram de PMI, é muito mais fácil esses bancos centrais se aproximarem do Banco Central americano do que tentar se isolar e ter uma posição mais dura, tá? Dito isto, eu não vejo por que os ativos de risco, por que que o mundo não quer risco. o que aconteceu quarta-feira dessa pivotagem do FED com inflação de 4%, gasto público de 20%, no meio do final do ano liquidez baixa, eu acho, eu ainda acho que tem muito dinheiro parado em caixa, tá? E olha como é que está a posição dos multimercados brasileiros, tá? Obviamente não tem a cota de ontem, não temos a cota de ontem, mas já temos a cota de quarta-feira. Vamos ver como é que está a cota dos multimercados de quarta-feira pós-FED, tá? Lembrando que pós-FED o mercado ainda performou bem, tá? Só para vocês terem noção, dia 13, verde, 0,67, 0,67, Gauss, 0,39, olha o primeiro aqui que pegou grande, Canvas, 1,4, tá? 1,4, olha no ano e o Canvas está bem, 11,14 no ano, tá? E outra coisa, depois quando eu falar as rentabilidades dos multimercados, eu queria comentar como é que eu vejo os multimercados aqui para frente. SPX subiu 0,41, olha a Ibiuna subindo 0,91, olha a Absolute, 1,24, o Adam, queda de 0,20, olha a Clave, 1,20 de alta, é todo mundo, senhores, com positivo. E aquilo, multimercado, ele é um caçador de tendência e o ano de 2023 foi muito desafiador porque não teve nenhuma tendência, o mercado sempre apostando que finalmente ia chegar do fim do ciclo de aperto de política monetária, errou umas 3, 4 vezes, toda vez que eles ficaram convictos em alguma coisa, acontecia algo na ponta inversa e eles acabaram se machucando bastante, mas agora clareou o ambiente. eu acho que essa turma que está ganhando tudo isso aqui, eu não vejo cenário deles querendo diminuir, como é que eu vou me expressar? Agora que eu acertei a mudança de ciclo, o jogo está começando, essa é a mensagem, tá? Eu acho que se realmente for confirmado que o ciclo virou agora, está na mão dos bancos centrais frearem a desaceleração econômica, se isso for verdade, eu acho que os multimercados tendem a ter uma performance muito, bem melhor do que foi, que está sendo em 2023 e se isso é verdade, eu chutaria, Vilegas, que é mais fácil esses caras aumentarem posição pró-risco do que botar no bolso. A moto e o Brasil, não, realmente o Brasil, ontem a gente teve uma performance na renda fixa no final do dia um pouco pior, o nosso querido amado Realzinho está com dificuldade, lembrando, o Real no mês de dezembro é um mês sazonalmente muito ruim para o Real, deixa eu, eu devia ter colocado três dias, vamos ver se, é muito ruim para o Real, vamos ver como é que, como é que fica, agenda de Brasília, vocês viram, obviamente, como era, o mercado é fogo, o mercado era certo que o Congresso ia vetar a questão da desoneração da Folha, querer justificar a piora ontem à tarde do mercado de renda fixa e do dólar para esse evento, eu acho pouco, eu acho que foi uma desculpa para botar no bolso, e não é só isso, quem diria, sexta-feira, dia 15 de dezembro, o Congresso está lá, amigo, vai ter, vai ter comissões virtuais, vão ter plenário virtual, ok, mas estão lá, tem que sair a subvenção hoje do CMS, ainda tem, o que que saiu da agenda arrecadatória do Haddad? Subvenção está aí ainda, ainda estão negociando, será que isso aí é, vai fazer preço no mercado? O mercado, isso é, o risco Brasil, essa bagunça de Brasília, essa bagunça, vai conseguir, vai conseguir se sobressair a esse vento forte, esse vento de polpa, que depois de quarta-feira não ganhou rajada, não ganhou, ganhou, na minha opinião, mais força nos ventos, tá? Será que os problemas fiscais brasileiros, essa indefinição ainda, é capaz de sobressair sobre esse clima de ativo de risco, clima de aumento de liquidez? Tenho minhas dúvidas, se alguém me perguntar, eu acredito que o mercado local continua ignorando isso e vai seguir o jogo e sempre lembrando, o real é o pior ativo, tá? Bom, como fechou ontem o mercado projetando qual vai ser o final do ciclo de política monetária no Brasil, voltou para 9,25, tá? Agora está mais, está entre 9,25 e 9,5, saiu do 9 com 9,25, quando eu falei migrou, está bem na cara, lembrando, é 9,20, é 9,30, tá? Está mais próximo de 9, perto de, o mercado voltou a migrar para 9,25. O que eu acho importante? Não tem muito espaço a isso, eu não vejo o mercado querer colocar isso aqui abaixo de 9, lateralizar isso aqui acho que já é lucro, tá? E se tiver bagunça em Brasília, eu acho que aqui sofre, tá? Aqui pode sofrer um pouco, voltar a discutir, voltar para aquela range 9,5, 9,75, mas é uma bela mudança, tá? Estamos falando agora de 9,5, 9,75, antes era 9,75, 10, 10, 25, agora estamos falando 9, 9,25, 9, 9,5, e sem dúvida nenhuma uma forte contribuição para o range da discussão ter migrado para isso é esse senhor aqui, Taxa de juros americana de 10 anos voltando ali para 3,90. É isso aqui que, é isso aqui que está dando, isso aqui segura os nossos juros, tá? Eu acho que segura o selof dos ativos brasileiros mesmo com a piora do clima de Brasília. Vilegas, posso te devolver? Desculpa. Pode sim, Motinha. Motinha, o pessoal perguntou do IBCBR, mas não acho que não tem divulgação hoje não. Acho que é meio dia. Muito obrigado. Deixa eu pegar aqui. Eu acho que foi adiado para sexta-feira, hoje, Mas eu acho que ficou para meio dia. É, então, porque assim, eu vi no Investing aqui, está marcado agora para as 9 horas da manhã, mas eu sempre olho no calendário da Bloomberg e não achei esse número. Eu acho que foi adiado para 9 horas. Vamos ver aqui, tá? Eu acho que está ali no eco, Motinha, esse, ó. Deixa eu ver se aqui, deixa eu ver aqui. Vamos ver se no eco ali, deixa eu ver, calma. Pá, 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 pá. Meio dia. Meio dia. Meio dia. Não, mas isso aí é da Bloomberg, Motinha. Pesquisa econômica. É, deixa eu ver aqui, são... Então, o que eu posso fazer, Vilegas, é te devolver e ver se eu acho, confirmo que horas que vai sair o BCBR que tinha sido teoricamente transferido para hoje. Então, eu te devolvo e tento achar aqui, Vilegas. Perfeito, Motinha. Muito obrigado. Se o Boni puder compartilhar aqui a minha tela, por gentileza. Pessoal, também queria pedir para vocês responderem a nossa enxete, a nossa enquete aqui no chat do YouTube. A pergunta de hoje é a seguinte, rali de final de ano, o que você faz? Você compra muito, compra pouco ou não faz nada? Conta para a gente aí o seu modus operantes para entendermos aí qual é o sentimento de vocês ainda para essas duas próximas semanas, a segunda quinzena de dezembro. Final de ano já chegou, pessoal, Papai Noel já está batendo na porta e qual vai ser a sua estratégia para os próximos dias? Conta para a gente a sua opinião que no final do nosso Morning Call a gente vai trazer qual foi a alternativa mais escolhida por vocês. Beleza? Pessoal, todas as sextas-feiras a gente faz aqui aquela análise gráfica semanal para entender as movimentações dos principais ativos, o que eles nos mostraram nesta semana, o que a gente pode ver na próxima semana. Então a gente sempre começa aqui com o DXY, ele que é o motorista dos ativos de risco, vejam que o DXY acabou tendo uma semana bastante negativa e com espaço para continuar neste movimento de baixa, tá? O próximo suporte fica aqui na faixa dos 100 pontos e nós temos aqui a média de 200 períodos, lembrando, eu estou no gráfico semanal que fica aqui, no caso, essa média fica na faixa aqui dos 98,93 pontos. Vejam que pelo IFR14 ainda existe espaço para desvalorização do dólar globalmente falando. Sempre que o dólar desvaloriza, pessoal, isso é bom para bolsas de países emergentes, isso é bom para as commodities. Então, vejo que se o dólar seguir na atual tendência, existe espaço para desvalorização desse ativo e valorização de bolsas globais, commodities, dentre outros. Outro ativo também que está em tendência de baixa e ainda existe espaço para continuar desvalorizando é a taxa de juros de 10 anos. Lembrando, pessoal, foi essa taxa aqui que fez com que o mercado tivesse uma forte queda entre os meses ali de agosto até outubro. Só para vocês terem uma ideia, investidor estrangeiro, pessoal, ele tinha uma posição ali até o finalzinho de juros de R$24 bilhões. Para o finalzinho de outubro, esse valor chegou a R$6 bilhões. Ou seja, foi uma redução bastante significativa e no mês de novembro, em que, coincidentemente ou não, a gente teve um movimento de queda bastante forte das taxas de juros de longo prazo nos Estados Unidos, a gente teve investidor estrangeiro voltando para a sua máxima do ano, mostrando, pessoal, o quanto que é relevante. O Motinha sempre comenta aqui, o dólar é um motorista dos ativos de risco, mas a taxa de juros de longo prazo nos Estados Unidos também faz muita diferença. Se ela continua a subir, não tem jeito. A renda fixa americana fica mais atrativa, funciona como um imã de atração ao investimento. se ela fica menos atrativa, ela cai, no caso, isso abre a possibilidade para que os gestores globais, os investidores globais possam se arriscar mais. Então, temos aí praticamente a terceira semana consecutiva de queda da taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos. Falando agora do Bitcoin, pessoal, no gráfico semanal, na minha opinião, tem a possibilidade aqui da formação de um padrão que ele estica de reversão. Ele não está no lugar ideal, o ideal é que ele estivesse um pouquinho mais alto, mas a formação aqui deste padrão seria o enforcado, que é um padrão que ele estica de reversão para queda. Não temos ele aqui, o certo seria ele um pouco mais à frente. Mas assim, pessoal, quando você olha esse padrão, uma semana negativa, depois de oito semanas aqui de alta e o IFR14 nas alturas, eu vejo que existe espaço para uma realização de lucros do Bitcoin e de outros criptoativos. Comodities, pessoal, a gente tem aqui o minério de ferro na região de resistência, na faixa dos 135 dólares a tonelada seca, teve também uma semaninha negativa e o IFR14 não está em região de sobrecompra, ainda existe espaço de valorização, mas se o noticiário ficar mais escasso, pessoal, em relação ao minério de ferro, pode ser que a gente acompanhe aqui uma lateralização do minério de ferro nos próximos dias. A própria China já sinalizou, essa região dos 135 dólares começa a incomodar o governo chinês. Petróleo, pessoal, confirmando aqui o call do Motinha ontem para petróleo, ele disse, pessoal, não tem jeito, Fed sinalizando que vai cortar os juros, é sinalização de mais atividade econômica, se nós teremos mais atividade econômica, a expectativa de um pouso suave se torna maior. E se nós teremos pouso suave, pessoal, vai existir mais demanda por quem? Por petróleo. Então, petróleo, pessoal, numa região de suporte, que é essa faixa gigantesca, entre 65 a 72 dólares, tem a região da média de 200 períodos do gráfico semanal e a possibilidade, pessoal, da formação de um martelo de alta. Então, se, no caso, a taxa de juros, taxa de juros não, que a gente viu aqui, cadê? Ah, o Bitcoin, se o Bitcoin está com essa possibilidade aqui do enforcado, o petróleo está no ponto oposto. Veja aqui a possibilidade da formação de um martelo. Então, se você quer especular uma possível recuperação do petróleo, você pode fazer isso através das petroleiras, Petrobras, Petro Rio, Petro Recôncavo 3R aqui no Brasil, às Petroleiras Globais ou comprar petróleo. Eu vejo que uma região de suporte, de suporte não, de stop loss poderia ser nessa faixa entre 64 a 67 dólares o barril e o primeiro objetivo seria aqui na faixa dos 78 dólares o barril. Segundo objetivo, aqui na região dos 87 dólares o barril, que seria uma média de 50 períodos e de 100 períodos. Beleza? Então, depois de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete semanas consecutivas de queda, petróleo testando região de suporte, testando média móvel de 200 períodos com padrão que ainda estica e pode sinalizar uma reversão deste movimento de queda. Tá bom? Reforçando, então, o call aí de recuperação do petróleo. Bolsas norte-americanas, pessoal, S&P não tem jeito ali na faixa dos 4.700 pontos, muito próximo aí da sua máxima histórica, deixada em janeiro do ano passado, tá? De janeiro de 2022 na faixa dos 4.800. Vejo que pelo IFR14 o gráfico semanal ainda tem espaço para continuar se valorizando. É a nossa expectativa em torno da continuidade do Rally de final dia. Ibovespa, mesma coisa, tá? Só que no gráfico semanal agora volta para a região de sobrecompra, acima dos 70 pontos. Então, pode ficar um pouquinho mais assimétrico. O Ibovespa aqui ontem, pessoal, teve o seu maior fechamento diário, tá? A máxima do Ibovespa fica aqui nos 131 mil pontos, tá? Mas foi uma máxima deixada lá em junho de 2021. Fechamento, fechamento, foi ontem, pessoal, de histórico aí para a Bolsa Brasileira. Fechamento ali nos 130 mil e 800 pontos. Hoje, pessoal, com petróleo subindo, metais industriais, mineradoras na Europa subindo, acredito que existe um viés positivo para a Bolsa Brasileira, expectativa de continuidade. Somente atenção, hoje é dia de vencimento de opções sobre ações no Brasil, o mercado pode ficar um pouco mais errático, mas enfim, pessoal, temos aí mais 15 dias, 15 dias não, menos de 10 pregões, na verdade. Nós teremos na semana que vem cinco pregões, na última semana do ano três pregões, então nós temos mais oito pregões até o final de 2023, então eu acredito que existe espaço sim por Ibovespa para conseguir marcar novamente sua máxima histórica. Está em uma região assimetricamente que pode dificultar um pouco a continuidade desse movimento, mas pelo menos hoje tem esse viés um pouco mais otimista. Está certo? Só para encerrar aqui antes de voltar para o Motinha, pessoal, a gente fez uma atualização no Gineal na Alisa, fui comentando um pouquinho sobre os destaques do dia do investidor da Aluparda, Aluparda. No caso, achamos o evento positivo para a tese da empresa, a empresa que participa do setor de transmissão de energia, além dos seus projetos em andamento e potenciais investimentos no Brasil, a gente gostou bastante do mapeamento que foram feitos sobre projetos fora do Brasil, isso é realmente bastante interessante. Outro ponto interessante foi o guidance de endividamento da empresa para o final do ano que vem, o que abre espaço para pagamento extraordinário de dividendos? É aquilo, pessoal, Aluparda, apesar de ela ser uma empresa do setor de transmissão que teoricamente distribui muitos dividendos, ela ainda é uma empresa de construção do seu portfólio, ou seja, é uma empresa bastante alavancada. Como ela colocou um guidance para o próximo ano de redução da sua alavancagem, isso abre espaço para quê? Para pagamento de dividendos. A gente comenta aqui com mais detalhes sobre a possibilidade de dividendos, mas acho que esses são dois principais pontos. Os projetos da empresa, a continuidade, a visão da internacionalização das suas operações, redução da alavancagem e possibilidade de um pagamento de um dividendo extraordinário no próximo ano. Hoje também, pessoal, só aproveitando o gancho, a gente vai ter daqui a pouquinho, às 10 horas da manhã, um leilão de transmissão promovido para a ANEL na B3, em que a gente acredita que os grandes destaques de participação serão a Eletrobras e a CPFE Energia através da State Grid. Mas vamos ver como as outras empresas de transmissão vão participar. Algumas dessas empresas já sinalizaram que não tem muito interesse e, por exemplo, no caso da Taesa, por exemplo, é uma empresa que está bastante alavancada. Então, acredito que vai ter uma participação bastante tímida, se não ausente neste leilão. Está certo? Então, Motinho, acho que essa é a minha primeira parte que já passei aqui para o pessoal. Eu volto para você e depois eu trago mais notícias. Obrigado, Vilega. Já estou te avisando que a sua segunda parte é já já, tá? Então, já vai preparando. Já vou deixando aqui no gatilho já, Motinho. Então, bom, é aquilo, senhores. Não vou enrolar muito vocês, já estou agradecendo o comentário aqui que o IBCBR vai ser nove e meia da manhã. Vamos ver. ontem, o dado de vendas de varejo veio muito ruim ontem. O dado de serviços veio ruim. O nosso Banco Central surpreendeu. Ele manteve a guarda alta, tá? Existem discussões que, na minha opinião, fazem sentido. Será que o... Primeiro, time que está ganhando não se mexe. Segundo, faz sentido o nosso Banco Central continuar de meio até março, quando, provavelmente, a gente vai ter uma clareza melhor sobre o tamanho do rombo fiscal que a gente vai ter ano que vem? Será que vai ter contingenciamento? Será que vai ter mudança de meta? O que vai acontecer? Será que o nosso BC fez certo de deixar a guarda alta? Quem me acompanha sabe que eu estava defendendo que ele tirasse do plural e indo para o singular, tirar o próximo as reuniões para a próxima reunião. E cada reunião ele diria se eu vou esticar para a próxima ou não. mas vamos ver. Temos de Brasília ontem, passou na comissão mista a questão do subvenção, que é o mais importante. Será que a gente, ontem, o Arthur Lira se mostrou otimista com a reforma tributária? Será que vai ter novidade? Eu vou perguntar para vocês, não tenho a menor ideia. Vocês acham que a chance de Brasília depois de ontem é surpreender positivamente ou negativamente ou vai ser neutro? Eu não tenho essa, eu não consigo ter essa clareza. Mas só para a gente ter um parâmetro, uma ideia, simplesmente, o México passou a ter o maior juro real do mundo. O México, ontem, manteve sua taxa de juros em 11,25. Simplesmente, a ideia dos economistas e dos gestores no México é que eles só comecem a cortar no primeiro tri de 2024 e seria dois cortes no primeiro semestre de 2024. Ou seja, mercado ainda em relação ao México está vendo juros ainda muito pressionados. E o que me chamou a atenção disso, Villegas? Quando eu vi isso, eu falei, nossa, acho que a Bolsa mexicana vai sentir. Olha qual foi a performance da Bolsa mexicana ontem, depois, com a decisão do Banco Central duro do México, 3,39. Será que, vamos olhar as Bolsas de emergente? México, 3,39. Isso aqui é Canadá, tá? México, 3,39. IBOV, 1,06. Colômbia, 0,76. Chile tinha subido 2%, subiu 2, tá? Subiu 2% ontem. Peru, 3%, o que me surpreendeu, a maior alta do dia ontem foi da Bolsa mexicana, mesmo com o Banco Central mexicano duro, e hoje, o Banco Central mexicano roubou o título de maior juro real do mundo, do Brasil. E sempre lembrando, tá? Os fundamentos mexicanos, em comparação ao brasileiro, é de envergonhar qualquer brasileiro, tá? Dívida PIB do México é perto de 50. a arrecadação carga tributária no México é perto de 15%. PIB, dívida PIB 50, carga tributária perto de 15%, dívida PIB de 50, tá? E eles estão com juros reais mais altos que o Brasil, ou seja, o Brasil não é mais o juros reais mais altos do mundo. México 6,5%, 6,1%, Colômbia 5,6%. Senhores, e se você olhar os fundamentos brasileiros, o nosso juro tá até justo, tá? Vamos ser muito sinceros. E, obviamente, tá aqui um estudo dizendo quanto o mercado tá tentando precificar através dos papéis atrelados à inflação, que, pra mim, é a melhor maneira de enxergar o risco do Brasil é o papel IPCA longo. Pra mim, a nota de um país, ela é muito verificada quanto que o tesouro desse país paga pra se financiar. Aqui estão tentando separar cada quadrante pra tentar falar, ó, o risco fiscal custa pro Brasil 100 bens e spots. Tá? Então, é mais ou menos, Vilegas, eu tô enrolando você, mas eu já já vou te passar, eu falei pra vocês que o PMI da zona do euro foi muito fraco. Aqui, ó, era esperado 49, veio 48,1 e o de serviços, tá? E o de manufatura era esperado 44,6 veio 44,2 e eu acho super importante isso, porque o Banco Central Europeu ontem, ele não quis baixar a guarda e já tomou e já tomou uma uma e já veio os PMI e a frase é a crise na zona do euro se aprofunda com probabilidade de recessão notavelmente altas, ou seja, é mais fácil a zona do euro a se aproximar do Banco Central americano do que o Banco Central americano teoricamente ter se arrependido. Vilegas, tô te devolvendo. Matinho, só uma pergunta, você acha que se a gente olhar hoje para os países, a gente vê que a zona do euro é a região mais sensível essa questão de crescimento econômico, você acha que a gente foca às vezes muito nos Estados Unidos, mas você acha que de alguma maneira um desempenho muito negativo da economia europeia poderia contaminar o sentimento do investidor para um hard land nos Estados Unidos e levar essas teses que a gente vem trabalhando nos últimos dias, o que você acha? Vilegas, primeiro, minha cabeça está um pouco inchada e você veio com pergunta difícil. Agora, brincadeiras à parte, a economia da europeia já está fraca há bastante tempo. Eu acho que ambos, todos os lugares do mundo agora continuam data dependentes, Vilegas. A fotografia da Europa veio ruim hoje, péssima. A fotografia da China também veio ruim. Olha o termo. Vamos ver os dados dos Estados Unidos. É data a data, Vilegas. Não necessariamente a Europa contamina os Estados Unidos. Essa é que eu quis dizer para você. Acho que essa é a mensagem. E é aquilo, depois do que o cavalo de pau que o Fed deu, dado ruim é bom para mercado. Poxa, se antes de dado ruim, se antes de dado ruim o Fed pivotou, imagine quando se apareceu os dados ruins. Olha que loucura. Esses mercados são muito bipolar, muito ansiosinhos, Vilegas. Muito ansiosinhos. Olha a velocidade do ajuste. O Fed me fala que vai cortar 75 pontos. E olha quanto o mercado está precificando. De 5,33... Vilegas, eu não consigo fazer conta, tá? De 5,33 para 3,83. Enquanto o Fed fala 4,60... O Fed fala 4,60... É 1,5, né? 1,75. Enquanto o Fed fala em 75, o ansiosinho, os bipolares do mercado já estão falando em 3,83. A Goldman Sachs... Isso que eu acho legal, o reconhecimento. a Goldman Sachs, que era uma das casas mais conservadoras, mais rockers do mercado, ontem virou a mão. Vou até colocar aqui. Deixa eu botar aqui no... Aqui aparece, ó. Ontem a Goldman Sachs virou a mão. Senhores, por favor, sigam esse cara, tá? É conhecido como um dos interlocutores do Fed, tá? Aqui, ó. Soft Landing... Aqui, ó. Já tá vendo corte. Três cortes de 20... Já começa em março, mais junho. Não, é o que eu falei, é, Motinho. O Goldman, ele espera que no primeiro semestre o Fed faça tudo que ele disse que ia fazer em um ano. É. Somente isso. Exatamente. Exatamente. O que é importante é essa virada de mão da Goldman, tá? Então, é isso. Pra não ficar repetindo as minhas frases, é, respondendo você. Zona do euro mais fraca, será que vai fazer os Estados Unidos ficar... É, o mercado ter a percepção que os Estados Unidos está enfraquecendo? Talvez. Mas se tiver enfraquecendo, vai fazer o Fed simplesmente se juntar a Goldman Sachs. Ponto. Vai começar em março. E olha que loucura. Olha que loucura. O mercado já me coloca 14% de chance. É muito baixa, tá? Mas já são 14... É conhecido como pozinho. 14% de chance de corte em 31 de janeiro. Tá? 31 de janeiro. Então, é isso, Vilegas. Eu queria te devolver. E, por favor, hein? Pare de pergunta difícil hoje, hein? Na verdade, Motinha, eu só fiz essa pergunta porque, assim, o que eu penso, tá? Você nem precisa dar a sua opinião se quiser, mas o que eu penso? Se a gente analisar friamente a postura do Fed de antecipar... O que eu acho, tá? Pô, se o Fed já antecipou esse pivô, é porque alguma coisa negativa ele está vendo por aí. Tá? Então, o que eu quero passar para o investidor é que, sim, a gente fala assim, ah, o mercado está dependente. Na minha opinião, o mercado está narrativo independente. O mercado vai enxergar... Hoje, você pode não concordar comigo, mas, para mim, eu vejo que hoje ele está enxergando o copo meio cheio. Certo? E vamos para o abraço. Vambora! Bolsas nas máximas históricas antes de uma possível recessão ou não. Então, o que eu gostaria de passar para você, investidor, é que a gente sempre fala muito, ah, o mercado está data dependente. Não, o mercado, na minha opinião, está narrativa dependente. E essa narrativa, se aconteceu o que aconteceu em 2023, né, Maltinho? Você não vai deixar eu mentir. Mudando de semana para semana, fique atento em relação a isso, tá? A festa continua. O... Como é que é, Maltinho? O FED já sinalizou. A rave vai continuar até de manhãzinha. Mas, se você mudar a narrativa, eu não tenho nada a ver com isso. Você, ou não é que você falou que o mercado está ansiosinho? O mercado está ansioso. Você, cada um, com seus problemas. Mas é isso. Maltinho, você quer que eu te devolva o 9,6 só para saber se passou o IBCBR? É, na verdade, vou tentar achar aqui onde é que vai sair o IBCBR. Em relação à tua tese, Velegas, essa questão do ansiosidade, se o FED já sabe de alguma coisa, é aquilo que eu acho que eu comentei isso com você ontem no Morning Call. Será que o FED fez essa pivotagem que nunca fez? É raro fazer. Poxa, o cara mudar de discurso com CPI, com core CPI, é 4%, Velegas. 4%. É, eu falei, será que ele está vendo coisa e já tem informação? Talvez, não sei, Velegas. e não sei, e por que eu acho que o mercado todo foi para essa discussão de cortar? Há quanto tempo a gente é bombardeado com informações que, poxa, inadimplência do americano no Rai, em todas as, você consegue montar um case de recessão há bastante tempo. O mercado errou em 2013 inteiro com isso. E aquilo, o Nascosoft e Lending na história só aconteceu uma vez, nas outras ondas nunca aconteceu. Mas o que é diferente, Velegas? E por que o mercado se animou? O FED se antecipou a isso. Antes, antes, poxa, saiu o dado dos mercados de trabalho na sexta-feira passada. Veio tranquilo, veio bom. Teve outro dado que veio bom, vendas no varejo na terça-feira, Velegas. Desde que o FED teve essa pivotagem, teve vendas no varejo mais forte. O payroll veio forte. Significa que, pô, se vai ter pouso, vai ter recessão, vai ter pouso, ok, talvez. Mas o cara já, ele tá, como é que vamos expressar? Antes da história se concretizar, ele já anunciou, tô aqui, ó, o Bombo Apute voltou. Eu tô aqui, tô atento, ele tá no modo, lema de escoteiro, sempre alerta. Nem começou, ele já tá, já tá atento, tá? Então, acho isso aqui pra mim super importante. Vamos ver se na Bloomberg saiu o IBCBR, tá? Então, eu tava até olhando aqui no Invest em Motinha, mas eles até tiraram a divulgação do IBCBR aqui. Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa. E eu não vou ficar brabo, tá? Imagina eu comentar o IBCBR depois da festa de ontem. Senhores, é que é realmente, aqui, queria agradecer o Villegas, poxa, eu vi o Villegas, a gente se divertiu pra caramba, a festa foi muito top, até 3 horas da manhã, a gente tava lá, 3 e pouco, e o Villegas Guerreiro, a gente aqui, tentando se esforçar pra entregar um manicol minimamente aceitável pra vocês, tá? Infelizmente, talvez a gente não tenha atingido o nosso objetivo, mas o esforço foi grande. Com certeza. Bom, Motinha, só vou passar aqui as últimas notícias. Boni, se você puder compartilhar minha tela. Pessoal, a gente teve notícia de ontem, tá? Alienação total aí das ações da XP feita pela Itaúsa, tá? O Motinha trouxe em primeira mão aí pra vocês. Só a nossa opinião, a gente não espera impactos significativos aí pro quarto tri deste ano, tá? Já que tava tudo mais ou menos contabilizado, direcionado, apenas a conclusão aí deste fato. Tivemos também a Porto Seguro divulgando a sua prévia operacional. Prêmios emitidos cresceram quase 9,4% no ano contra ano, 3% tirando, olhando, né, contra o mercado. Então, vejo que Porto Seguro crescendo bem acima dos seus concorrentes, a média dos seus concorrentes. Prêmios ganhos com seguro alto, crescimento de 15,8%, acima também da média do mercado e sinistralidade ficou em 55,2%, queda de 8,2%, bastante significativo, tá? ir abaixo dos mercados. Ou seja, o pessoal Porto Seguro realmente mostrando aí que está muito bem posicionado em relação ao setor. Eu venho comentando aqui, tá? Olhando pro ciclo microeconômico de cada uma dessas empresas, eu vejo já BB Seguridade, Caixa de Seguridade lá na frente, né? começando a retrair os seus resultados e Porto Seguro numa fase aí de expansão de crescimento. Presidente de Natal aqui, o Banco BMG anunciou que vai pagar a JCP um pouquinho mais de 0,28% por ação. É um dividend yield de 10% em relação ao último fechamento, tá? Lembrando que a empresa vai ficar ex-direito no próximo dia 22 de dezembro. Então, quem comprar até o dia 21 vai ter direito a esse recebimento. O que mais, pessoal? A B3 reportou seus dados operacionais. Volume financeiro médio de diário de 27,5 bi. É uma expansão bastante significativa no mês contra mês. Não teve jeito, né, pessoal? No mês de novembro, com essa entrada do investidor estrangeiro, teve uma participação significativa no volume. Quando a gente compara no ano contra ano, a situação é um pouco mais crítica, né? Queda de 24,4. Mas aquilo, pessoal, Bolsa na máxima. 2024, né? Possibilidade aí de continuidade da queda de juros. muito provavelmente a gente vai começar a especular em novos IPOs no próximo ano. Então, não tem jeito. Eu vejo que B3 acaba sendo, deve ser beneficiada neste sentido. Tá bom? E acho que é isso que eu tinha para passar para vocês. Só uma última coisa. Boni, antes de eu pedir para você cortar aqui para mim. Pessoal, eu queria trazer aqui para vocês a genial aqui em primeira mão. A gente fez um, não digo um estudo, né? A gente fez um desenvolvimento de um trabalho para a criação de um índice de fundos de investimentos do agronegócio, tá? Então, os fiagros, né? É uma indústria que vem crescendo bastante aí nos últimos anos. Teve uma relevância ali a partir de 2021, 22 principalmente. E a gente teve um sentimento de que faltava algo, né? Para a gente conseguir comparar como que estava o desempenho desta indústria em relação ao Ibovespa, em relação, por exemplo, ao IFIX, que é o Índice de Fundos Imobiliários, tá? Então, eu aqui, né? Mais com o time da Genial Investimentos, fizemos aqui um trabalho para trazer para vocês um parâmetro de acompanhamento sobre como está o desempenho médio dos principais fiagros aqui na Bolsa Brasileira, tá? A Genial Investimentos tem se aproximado bastante do agronegócio e aqui nós temos mais uma iniciativa. Então, vou deixar aqui o link para vocês acompanharem. Aqui nós temos a carteira teórica, a participação aí de cada uma dessas empresas e como está o desempenho aí nos últimos anos em relação ao IFIX, que a gente acredita que seja como se fosse um benchmark, um parâmetro de referência para a gente entender se os empreendimentos imobiliários ligados ao agronegócio estão melhores do que os empreendimentos imobiliários no geral. Beleza? Então, espero que vocês gostem. As regras, pessoal, elas são idênticas ao IFIX, porém, o nosso universo de escolhas se concentra aí nos fundos de investimento ligados ao agronegócio. Maravilha? Vou pedir então para o Boni cortar para mim e encerrar a nossa enquete aqui no chat do YouTube em que a pergunta de hoje foi a seguinte Rali de final de ano como está o seu modus operantes? Foram 514 votos. Muito obrigado pela participação de vocês. 46% disseram Vilegas, já fiz o que tinha que fazer, não faço mais nada, segue o jogo, foco no ano de 2024. 32% estão comprando um pouco mais e 21% estão falando não, Vilegas, agora é a hora, estou comprando bastante. Então, muito obrigado pela participação de vocês, concordo com essas respostas, a maioria não fazendo nada ou comprando pouco, afinal, bolsa realmente um pouco mais esticada. mas lembrando, vejo muitas oportunidades nas empresas de menor capitalização. Está certo? Motinha, parabéns aqui para nós, resistimos aí bravamente a uma festa de final de ano entre drinks, ar-condicionado, a gente tem que falar alto, não tem jeito ali com as pessoas, mas enfim, Motinha, estamos aqui, espero que as pessoas tenham gostado aqui do nosso conteúdo, a gente fez aqui no Modus Operantes, que a gente fez os primórdios aqui do Morning Call, mas é sempre um prazer estar com vocês. Motinha, te devolvo para as suas considerações finais, recado blogueirinho. Bom, obrigado, só aprendi para o Bono e Compartar na minha tela aqui, eu acho importante, isso aqui é o fluxo de estrangeiro na quarta-feira, que foi o dia do FED. O FED foi quatro e, pô, acho que foi quatro outros, se eu não falo em memória, acho que foi três e meia, sei lá, era final de tarde, depois do Perguntas e Respostas, mesmo assim, entrou quase um bi, eu acho que isso aqui continua entrando, tá, Vilegas? Isso aqui, até final do ano, chutaria que vai para 35 bi, já estamos em 31 bi e meio, tá, eu chutaria que isso aqui vai para 35 bi até o final do ano, para mim, eu continuo com a, essa pivotagem do FED, reforça a minha tese, que emergente, vou ficar na moda, para mim, isso aqui traz mais, tá, e esses caras aqui, que estão comprados no kit risco, tá, kit risco, os multimercados, de novo, senhores, virou a página, agora, quando que vai cair, em que magnitude, eu acho mais fácil, esses senhores, aumentar a imposição, do que querer botar no bolso, tá, a moto aí, Brasília, você acha que algum desses caras, não sabem que Brasília, é complicado, a coisa não está simples, é, os riscos que vão acontecer, até março, sobre qual vai ser o tamanho do déficit, qual vai ser a reação do governo, lógico que essa turma sabe, mas o, é aquilo, essa turma aqui, está olhando o vento, que vem lá de fora, e ele era forte, era de poupa, e ficou muito mais forte, depois do FED, então, aqui na minha opinião, a chance é os caras, aumentarem posição, aqui na minha opinião, é, a chance maior, é, continuar entrando, rumo a 35 bi, do que o estrangeiro, colocar no bolso, esse cara aqui, não vai colocar no bolso, vai aumentar a posição, e esse cara aqui, também não vai colocar no bolso, e vai aumentar a posição, essa é a minha, é o meu cenário, e eu queria agradecer, enormemente a todos vocês, espero vocês, uma hora da tarde, para o resumo da manhã, tenham todos, um excelente dia, é isso aí, e Motinha, brincadeiras à parte, a gente está quase uma hora, aqui no programa, quem diria, 9,38, é isso aí, e antes de começar, de falar, falei, pô, Vilegas, acho que hoje não passa de 9,15, é, Motinha, é aquilo, sempre que você fala assim, não, Vilegas, eu não estou inspirado hoje, não, eu acho que 9,15 é o máximo, e esquece, é hoje, que o Motinha, é teste de investimento, narrativa, empolgação, então, é isso Motinha, muito obrigado, agradecer aqui, o nosso time de produção, vulgo Boni, conhecido como, azedinho doce, aquele que corta, Felipe Vilegas, e corta Roberto Mota, né Motinha, então é isso pessoal, uma ótima, sexta-feira para vocês, obrigado pessoal, valeu, até mais, valeu. O Bom Trid, a casa torna, o Trid Pro, além de oferecer, velocidade de execução, nas suas ordens, permite que você, personalize todos os gráficos, além de disponibilizar, uma variedade de indicadores, permitindo com que você, crie o seu próprio ambiente, de negociação, você consegue analisar, tendências, identificar pontos, de entrada e saída, e tomar decisões, muito mais seguras, e assertivas, com base nas informações, que recebe em tempo real, além disso, você pode acompanhar, o desempenho, das suas estratégias, com relatórios detalhados, a Genial Investimentos, sempre foi a escolha certa, para traders, porque além de oferecer, a melhor infraestrutura, do mercado, tem taxa zero, para você contratar, a sua plataforma favorita, o Bontrid, a casa torne, você, pode garantir o seu agora mesmo, está esperando o que? Mude o seu jeito de investir, abra sua conta. E aí,